Música Caros amigos e telespectadores da TV Alesbe, nos aproximamos do Natal, uma época festiva, cheia de paz e de amor. Entretanto, não podemos deixar de expressar nossa grande preocupação com a proliferação das drogas e o aumento da violência no país e em nosso Estado. Continuamos lutando por mais qualidade de vida e desejamos um Natal onde renasce a esperança no coração de cada um de nós, em especial no seio das famílias que enfrentam o problema das drogas em nosso país. Um Feliz Natal a todos!